Sorria, torcedor coral! O Ferroviário está de volta à Série C e sem perder nenhum jogo até chegar lá. Mas o que aconteceu nesse domingo no PV é daqueles episódios que serão lembrados por muitos e muitos e muitos tempos. Um empate de 1 a 1, uma decisão por pênaltis em que aconteceu de tudo aqui no PV. Primeiro agradecer a todo mundo que está inscrito no Futebolês, já somos mais de 210 mil por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva, deixa o like, fortalece o canal. E vamos falar de como é que foi esse Ferroviário 1, Maranhão Atlético Clube 1, depois 3 a 0 Ferroviário na decisão por pênaltis. Um primeiro tempo muito complicado para o Ferroviário. O Ferroviário não conseguia colocar a bola no chão, exagerava no lançamento longo, até teve suas possibilidades, mas viu o Maranhão muito forte, principalmente com seus dois pontos, Fabrício e Ronald, criar muitos problemas. E a melhor chance do jogo na primeira etapa foi um lance pelo lado esquerdo com o Fontes, guarde esse nome, o lateral esquerdo do Maranhão, cruzando para o Jorge Camisa 10, que chegou de carrinho e mandou para fora. Já na volta do intervalo, o Paulinho Kobayashi, que fez um ano brilhante à frente do Tubarão da Barra, faz duas substituições que consertam o eixo do time. Coloca em campo o Gabriel e coloca em campo o Tassizo. O time passa a ter mais agilidade na saída de bola, consegue prender mais a bola no meio do campo, tira o ímpeto da equipe maranhense e começa a criar muita jogada pelo lado esquerdo do campo, criando situações para marcar, poderia ter feito um a zero com o Ciel, e outro lance, o goleiro Moisés evitou o gol contra do Maicon, um ferroviário melhor. Esse jogo, só que a bola não entrava e o time ia criando aquela tensão de jogo de mata-mata, até que um erro do zagueiro Adson, zagueiro que foi fundamental na campanha coral, gera-se um pênalti a favor do Maranhão, pênalti muito bem cobrado pelo Fontes, deixando o time maranhense. O detalhe é aos 40 e tantos do segundo tempo. O estádio ficou um clima de velório. Era um acesso escapulindo pelas mãos. E aí aconteceu aquela coisa que torna o futebol o esporte mais espetacular do mundo. Só acaba quando termina. É um clichê? É, mas é verdade. Enquanto tem chance, se tenta, se dedica-se, se procura. O ferroviário tem uma cobrança de falta com o Ciel, que o estádio todo gritava gol, gol, gol. O goleiro defende. Na cobrança do escanteio, ali num tumulto com os zagueiros, gol do ferroviário, gol de Ciel. E aí vamos para decisões por pênalti. E aí vem de novo daquelas coisas que você vai lembrar para o resto da vida. O Leone, zagueiro do Maranhão, fez aquela antiga paradona lá de 2010 do Neymar. O pênalti é anulado. O Maranhão perde o primeiro pênalti por conta de uma irresponsabilidade ou uma tentativa de esperteza do seu jogador. E você não faz isso quando no outro lado tem um Douglas, porque em cinco cobranças o Douglas vai pegar lá. E ele já pegou a segunda e a terceira do Maranhão enquanto o ferroviário foi convertendo até garantir o seu acesso. Poucas vezes, ouso falar, um acesso foi tão merecido como esse do ferroviário. Chegou até aqui invicto, melhor campanha geral. Artilheiros, o time que marca mais gols na competição. Um time que desde o início do ano tem o mesmo trabalho com o treinador. Que perdeu os jogadores. Que conseguiu se reinventar. Então, que passou por diversas dificuldades ao longo do ano. Inclusive em decisões por pênaltis. Essa foi a terceira decisão por pênaltis do ferroviário do ano. E ele ganhou todas com o time principal, é verdade. Perdeu a da Taça Vales Lopes por Iguatu. Mas era um time reserva alternativa. Porque todo o foco estava para o jogo de hoje. Então, Tocelor Coral. Celebre o acesso. E mais do que isso. Que o ferroviário veja que existe um caminho dentro de planejamento. O planejamento bem traçado dá certo. Às vezes até a sorte contribui. E pode ter acontecido isso com o ferroviário. Desde o jogo de hoje. Um acesso para lá de merecido. E histórico para o Tubarão da Barra. Manda um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Faça parte do Futebolês junto com a gente. Futebolês junto com a gente.